olá olá eu me chamo eletom eletom carro o negócio é o seguinte vamos falar sobre uma coisa muito sério que tá acontecendo aqui aqui ó a gente tá vendo aqui ó e é uma propaganda tá cantinho aqui eu tava aqui assistindo um youtubezinho da vida e aí e aí apareceu o seguinte propaganda cadeiro por 129 90 é um preço chamativo para caramba o cara 129 reais é muito barato só que aí vocês tem que tomar muito cuidado 139 139 90 140 reais vamos arredondar cadeira premium giratória por 140 reais é de se duvidar muito em bom então aí você clica no link patrocinado ele vai te levar para esse site que é dessa monzelatica monzela monzela cara ele já trabalha com alguns mecanismos que puxam a localização localização pelo IP tá então vai conseguir localizar proximidade aqui para pelo IP ainda tá dizendo que é frete graça ainda 140 reais é muito duvidoso cuidado cuidado com isso na internet tá cuidado gente tem bastante foto tá tem algumas coisas aqui só que isso aqui é golpe tá isso aqui tem isso aqui tem avaliação de clientes tudo fake não dá para selecionar o texto tá é fizeram até eu não deixaram 5.0 do chave 4.9 com três avaliações e ó não funciona o clique aqui funcionou tá gostei vou recomendar com 4 estrelas estranho aí a gente vai começar a pesquisar o que essa empresa aqui é como eu acabei de comentar não dá para clicar para selecionar aqui tem um cnpj tá ó esse 008 241 853001 é meu número né 70 tá e ele não e se não eu fui buscar esse cnpj se ele existiu não tá aí o número aí se quiser só pausar o vídeo também para copiar eu vou deixar eu não vou deixar na descrição não esse cnpj aqui mas eu vou ao vivo com vocês aqui eu digitei ele tá porque não não dá para selecionar como eu falei para vocês não dá para ficar com o direito não dá para ficar com o esquerdo tá tome muito cuidado preços e condições de pagamento exclusivos para compras nesse site oficial podendo variar o conteúdo cara se realmente preço nossa aí tem um botão aqui a tem reclama aqui ó mas o reclama aqui se vocês olhar ali embaixo quando ele exibe o link ele já exibe o link da própria empresa fazer seja monzelar aí essa fictícia tá ó ó a gente clica aqui ó ele volta para o mesmo site não tem um reclama aqui tá ser fictícia e aqui tá vazio tá norton checker aqui ele tá vazio aqui ó mas a gente vem aqui da blá 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 w monselar.com.br e ó não tem um um não tem um e ele não consegue resolver seu próprio IP tá ó monsela.com.br eles deixam pra ficar é manzela.com, não é .com.br mas a gente também pode checar tá, SSL Roper tá, é só certificado de experiência 76 dias ah, é .com, não é .com.br, então a gente não vai nem conseguir pesquisar lá no no registro.br mas eu já vou de antemão pesquisar o que de dados a gente tem. Então, esse CNPJ aqui, ó, eu já previamente dei uma pesquisada tanto no site do governo e olha só olha a frase em vermelho aqui, tá aqui embaixo o número do CNPJ não é válido, isso no site do governo, tá, no site do governo, é de sim pesquisa de CNPJ, consulta de CNPJ inválido também, tá ó, CNPJ inválido tá muito próxima a minha câmera aqui pra tirar esse quer dizer, tá muito longe eu tenho que, eu tô querendo me aproximar aqui enfim não existe, tá não existe, não existe, ó CNPJ inválido consulta realizada 18 de 1 18 de 1, ó hoje é dia 18 de janeiro de 2024 tá eu tentaria puxar a gente poderia puxar talvez o registro.br só que o registro.br ele é só pra domínios.br não é o .br inclusive vamos ver se a gente encontra alguma coisa o .com.br tá disponível mas é complicado a gente pode ir no Ruiz tá deixa eu ver se tem aqui no Ruiz deixa eu procurar Ruiz tem o do Goderi tem o do próprio registro.br tá e tem o internacional tem o ru.is também a gente vai pesquisar esses quatro nesses quatro sites aqui pra ver a procedência desse monzela.com aí quando quando que foi criado esse domínio monzela já está sendo usado 373 quando foi criado isso aqui faz pouco tempo com certeza faz pouco tempo esse site ó dinadot.com compraram pela dinadot tá não diz aqui só diz o o DNS dele né que usa pra pra resolver o IP não diz nada sobre Ruiz vamos ver se monzela.com não funciona vamos ver vamos ver lá olha só registrado hein dia 5 de janeiro de 2024 eu imaginei que tinha pouco tempo hoje é dia 18 tá muito cuidado Califórnia ó que foram os dados já do internacional internacional tá que na verdade aqui é o dinadot esse Califórnia que é o endereço da dinadot mas contato administrativo também volta pra ser dinadot ó registrado de novo ó update data update aqui ó é dia 5 de janeiro de 2024 tá muito muito cuidado muito cuidado é vamos ver lá ver se a gente consegue pesquisar alguma coisa pelo próprio dinadot para marcas para investidores não é opa aqui ó vamos ver lá foi registrado faço uma oferta cara a gente tem algumas ferramentas aqui realmente ó foi registrado dia 5 de janeiro de 2024 atualizaram ontem aqui já tem uma outra atualização ó tá califórnia e-mail e-mail nem tem um e-mail aqui só diz o próprio site não tem não tem dados da pessoa que gerou essa esse site aí tá mas a gente pode ver voltando lá naquela naquele site que esse mãozela aqui ó é falso tá não existe empresa isso aqui é golpe tá isso aqui é golpe muito cuidado com o que você vê né na internet para comprar preços ilusórios aí ó de 500 reais por 140 tome muito cuidado tome muito cuidado porque vai fácil você vai lá clica em comprar agora vai lá faz o pagamento 140 reais que você nunca mais vai ver ah se você achou muito barato quer comprar 4 ó 2 já vai 280 pau estouro 400 reais aqui ó 3 supostas cadeiras né ainda pede os seus dados ainda isso aqui ó nossa é muito complicado muito complicado mesmo tome muito cuidado com isso aí tá para não perder dinheiro gente ó mãozela ele ainda usa Invisite Card nossa uma logo do Mercado Pago mano muito cuidado isso aqui se isso aqui não roubar seus dados também tá rastrei seu pedido hum fizeram uma nossa mano fizeram até uma página aqui para tentar pesquisar fale conosco início é só isso que a empresa tem ó eles até vão botar tudo se duvidar tudo é com o mesmo preço parecido cara mano toma muito cuidado tem 4 produtos aqui toma muito cuidado tá muito cuidado não saem viu o preço barato não duvidem tá ó o e-mail da empresa aqui é arroba gmail.com nossa caraca tem um contato aqui mano ó tem até um contato aqui suposto contato né na verdade pode ser verdadeiro esse contato aqui mas ele vai tentar enrolar o máximo possível né cliente para poder comprar eles eles capturarem o seu dinheiro tá então muito cuidado tomem muito cuidado com o que vocês veem na internet por favor não comprem eles estão permitindo esses anúncios esse tipo de anúncio aí ó apenas 139,90 mas tome muito cuidado eles não tem eles permitem o anúncio sem saber a veracidade dos fatos né eu acho que eles deveriam estipular esse tipo de de anúncio para para empresas verificadas empresas com mais de sei lá pô é complicado eu sei que é complicado mas aqui CNPJ falso é um monte de coisa entendeu é recente então tem que tomar cuidado gente não caiam em golpes por favor fiquem bem que nunca nos falte nada